Salve, salve, família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, mano. E hoje, continuando a nossa linda saga do Deval, que está saindo aqui toda quarta-feira, às 18h, no canal. Hoje é o mapa da pousada da aranha gigante. Mano do céu, esse é o mapa mais agoniante que tem no jogo inteiro. Pra mim, é o mais difícil de todos, mano. Na moral, eu sofri muito pra conseguir zerar esse aqui, mano. Pra quem tem aracnofobia aí, tomem cuidado, porque, caramba, esse mapa aqui é repleto de aranha cheia no seu saco e tem a aranha gigante. Que, pelo amor de Deus, cara, que bagulho tenso de se enfrentar, mano. Essa aqui, pra mim, é o mais difícil de disparar. E a run foi maravilhosa, mano. Nesse mapa da pousada, a gente precisa estar desinfetando uma água, colocando o ovo dentro dessa água. E esse ovo vai nos estar entregando uma imagem. A gente vai ter que ir num altar certo, que tem a imagem do ovo, e entregar lá o ovo no altar. A gente precisa fazer isso 10 vezes também, certo? Seguindo o padrão dos outros a cada vez que a gente bota um ovo no altar, fazendo um dos rituais, né, do ovo. A aranha vai ficando cada vez mais rápida, cada vez mais sinistra, cada vez mais chata, mano. Cada vez mais inteligente. Então, é muito. Esse aqui, pra mim, é o pior de todos, como eu disse, mano, bagulho. Nossa senhora, velho. Eu sou o Souza Sou. E bora pra partida. Boa hora, esse aqui, pra mim, é muito... É mais difícil que esse do que a gente jogou agora, Lanete. Esse aqui é pelo menos umas oito vezes mais difícil. Porra. Tô te falando. Não tô. Tô falando um bagulho sério com você, tô acreditando se você quiser, meu brother. Poxa, tem que subir, tem que pular a janela, velho. Dois de idade, velho. É, pulamos a janela já no bagulho. É verdade, nem te avisamos isso. A gente esqueceu que você não sabe esse mapa aqui. A gente jogou esse mapa aqui duas vezes ontem. É. A gente também não tá muito entendido aqui, não, brother. Mas a última tentativa a gente... A última tentativa a gente jogou bem, velho. Mas a gente não conseguiu. Na pilantrice? Na pilantrice. Na pilantrice. Na marotice. Eu abri aqui fora. Eu queria muito tudo, né, velho? Mas o objetivo é o mesmo. A gente tem que queimar, a gente tem que... Só que esse aqui é diferente. A gente tem que queimar nada. A gente tem que entregar ovos em seus respectivos rituais. Ovos. Nos seus altares. E a gente precisa... Ó, aí, Lanete, vem cá pra eu te ensinar como é que faz as paradas. Onde é que você tá? Pera... Ah, não. Cadê ele? Deixa eu procurar o Lanete. Aqui, eu tô atrás de você. Atrás de você. Vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Lá é ele, lá é ele, velho. Tô aqui te encoxando, Lanete. Vem cá, velho. Ó, é o seguinte. Pega um... Pega um desinfetante. Pega um desinfetante. Bota aqui na água agora. Pressiona o botão aí. É igual botar a gasolina. É a mesma coisa que a gasolina, esse desinfetante aqui, ó. A gente tem que limpar a água com esse... Isso aqui não é um desinfetante, mas eu chamo de desinfetante. Aí a gente limpa a água. Agora a gente precisa pegar um ovo e botar aqui na água. Para com essa porra, velho. E aí o ovo vai ficar com um símbolo. Você tem que ir no ritual que tem esse símbolo e fazer o ritual desse ovo. Aí a gente tem que ver isso dez vezes. Fechou? É. E tem uma aranha encapetada que vai tentar matar a gente. E ela é extremamente rápida já no início. Então, tipo, não é no mesmo lugar. É, tipo, cada ovo tem outro. É, cada ovo é um lugar diferente que você tem que botar. Não é o mesmo lugar igual é no primeiro e no segundo, mano. Ela não vai fazer nada. Ó, aqui, Lanete. Isso aqui é um dos rituais, tá vendo? Quando a gente pegar um ovo que tem um olho, vai ter que vir aqui e fazer o ritual aqui nele, entendeu? Caraca, velho. Tá, vai lá na frente, Lanete. Ó o papinho. Vai, vai na frente. Não, porra, cara. Tu vai na frente. Vem pela esquerda, vai pela esquerda. Ó a desinfetante, deixa eu pegar logo. Ai, tem um desinfetante aí já. Tá chorando aqui, velho. Ó lá, 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 lá. Vem ver ela de perto, vem ver ela de perto. Ela só é um pouco sinistra. Ai, caralho. Que isso? Vem ver a porra, bicho. Eu vomitou. Vomitou. Corre, Lanete. Caralho. Tô sonhando, ela não pegou agora não. Ó, ela vomitou. Pega o ovo. Ela vomitou um ovo, já peguei o ovo. Vem, Lanete. Ó aqui o ovo, pra você ver como é que ele é, ó. Esse é verde, tá vendo? Esse ovo verde, a gente tem que botar lá na água que desinfeta. Ah, ela tá vomitando em mim, Léo. Puta merda, tá vomitando em tu mesmo. Caraca. Opa, ela vomitou todo. Aí vai vir as aranhas aqui, ó, Lanete. Aí tem que botar a Luizu V nas aranhas. Tem como botar a Luizu V nela também. Dá. Eu vou pegar um ovo aqui já. Não tô de brincadeira não, meu brother. Tô de brincadeira não, meu brother. Pega a chave. Ih, é o ovo da bola. Vou pegar as chaves, vai. Ó, já peguei duas chaves. Vou pegar a chave da dispensa. Peguei a chave do quarto sete. Não sabe o que você fala, quarto sexo. Quarto seven. Quarto. Ó, se vocês forem morrer, tenta ir pra escala aí, que lá já tem medkit e a gente já pega. É. Ah, não, mas se bem que a gente teleporta quando morre. Não adianta de muita coisa. Não, mas tem quantos rituais diferentes daqui lá. Ó, tá vomitando mais um ovo aqui. São dez rituais, ô, lonete. Mas são todos diferentes? Todos diferentes, cada um tem um símbolo diferente. Ah, do quarto três eu não peguei não. Peguei a do quarto sete e a do quarto um. É difícil pra caralho esse aqui, mano. Por que tem um kit aqui na água? Esse mapa aqui, pra ter noção, eu não me vejo conseguindo ele, mano. Esse aqui é foda. Tem um ovo aqui, velho. É o que, ô, bebeu? Pronto, fiz o meu primeiro ovo. Tem um kit aqui na água. Eu vou deixar. Ah, e lonete, tem armário aqui também. Dá pra entrar e se esconder dentro do armário. Só que ela pode te pegar dentro do armário, mano. Ela é muito inteligente. Deixa o ovo perto da pina também, hein? Isso, pode deixar aí. Caraca, eu não acho o ritual do círculo. Sabe onde fica o... Ah, não, na real, o ovo, você faz o ovo. Você não deixa o ovo no chão, não. Por que, senão, a aranha rouba. Ah, tá. Já é? Então, eu limpo ele, já? Já pode, já pode bigolhar ele e procurar o ritual dele, mano. Eu olhei... Tem um ritual aqui embaixo porque eu não olhei. Deixa eu dar uma olhada. Da caveira lá em cima. Pode ir lá. Porque não tem altar ali, mano. A última parte da tinha altar. Lá ele, mano. Ai, que susto, porra. Queimei ela e vazei. Queimei ela e vazei, mano. Mas eu vazei é muito. Puta, mas ela tá vindo em mim. Fuck! Fuck, fuck! Não tá vermelha, não. Nossa, ela tá do meu lado, Leo. Meu Deus do céu, ela tá vindo em mim. Ela tá me... Ela tá me... Ela tá me... Se acalmou, ela se acalmou. Se acalmou, se acalmou. Aproveita que ela vai vomitar já já e a gente pega o ovo dela. Eu já tô com ovo. Eu tô com a... Qual o nome disso daqui mesmo, Leo? Aqui não tem altar, mano. Leo. Olha uma aranha aqui. Tem um ovo aqui no... Onde a gente achou ela, Leandro. Oi? Qual o nome disso daqui mesmo? Ampulheta. Ampulheta. Tô com a ampulheta. Chave no quarto 5, Souza. Mas eu não tenho a chave do quarto 5. Por que você tá com o aranha zona aqui? Eu tenho a doido 7 da dispensa. Onde é que é essa dispensa, mano? Uh, a da... Deixa eu já abrir. Ah, tá. Tá ligado. Aonde? Em cima ou embaixo? Tá em cima. Tá em cima. Ué. Não, mas tá trancado. Tem que achar. Achei. Então, tem que achar. Achei. Já vou bigulhar, já vou bigulhar, já vou bigulhar. Nice. Ele bigulhou o dedo também. Ai, caralho. Susto. Bigulhei, bigulhei. É uma aranha. Fica calmo. Achou uma chave. Posso pegar? O que que é o boda-faco? Onde é que tá essa chave? É embaixo? Aqui. Em cima, em cima. Aqui. Melhor. Olha lá atrás. Ah, tá, 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 tá. Deixa eu pegar. É a do quarto 3, tá? O quarto 3 é aqui em cima. Ela tá aqui, ela tá aqui. O Lanete queimou ela. Eu nem sei. Ai, porra. Tô preso aqui. Meitou, velho. Bora, Lanete. Eita, porra. Ela tá aqui, ela tá aqui. Caralho, Lanete. Corre, corre. Eita, porra. Ela te pegou? Ah, não, não. Ela morreu, ela morreu. Cadê? Ela vai ficar calmo agora. Pelo amor de Deus. Ela me pegou. Tem que desinfetar lá o ovo agora. Acho que eu já... Quarto 3, eu acho que não é aqui em cima não, mano. Ah, não. É aqui? Acho que era aqui, acho que era aqui. Ah, ele morreu? Morreu. Puta merda. Revive ele, que eu tô com... Ah, que o ovo. Eu tô com o ovo também. Não, mas tu tava com o ovo normal, né? Eu tô com o ovo já... Tá, onde é que... Ele tem que sair... Você tem que achar a saída aí, ô Lanete. Não, tu pegou a chave do quarto. Ele achou. Perfeito, tô aqui. Eu peguei a chave do quarto 3, 6, 7, 1. E oito. O três é em cima. Oito não, mas eu abri o oito. O três é em cima. O três é em cima? É. Oxe, eu não achei o três. Mas é em cima. Aqui. Onde? O quatro é aqui. Ah, o três é esse aqui, não é? Eu já abri esse aqui, pô. Ah, então tu já abriu. Bobão. Não sabia. Tu é bobão, bebão? É tu. É tu. Cara, está tu. Te humilhei agora, hein? Acabei com a tua sanidade. Ih, caralho. Então, quando tiver nos set, velho, a gente vai ter que achar os três ovos. Exato. A gente vai ter que identificar onde que fica. Exato. Para depois fazer. Exatamente, Lonete. Esse aqui é muito difícil, mano. Você está maluco. Bebel é muito fofo. Bebel é a criatura mais fofa existente no mundo. Peguei a pirâmide. A pirâmide está lá em cima. Ampulheta? Achei, achei. É o quarto 1. Ampulheta? A pirâmide, né? Não. Ampulheta. Mas, então vai, ué. Por que você está me informando? Por quê? Eu estou sem chave. Ah, tá. Eu não... Eu não abri o quarto 1. É aqui em cima? Embaixo. Ah, tá. Ah, ela está aqui perto. Sabia nem que tinha quarto embaixo, mano. Estou piscando luz. Cara, a gente está precisando... Ah, a piscina também dá para fazer, hein, galera. Tá vindo. Corre, Léo. Corre, 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 corre. Agora eu entendi o que o moleque falou, velho. Puta que pariu, vazei. É o quê que você entendeu, Lonete? Tá ligado essa piscininha aqui? Morri, 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 morri. Essa piscininha... Puta que pariu. Escude! Batata! Eu vou limpar ela também, ó. Que aí fica mais rápido. Boa, 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 limpa. Ah, dá para fazer em mais de uma piscina, né? É. Pode querer ouvir essa outra piscina. Eu até pensei... Não. Tá limpa ela agora. Pô, na hora que eu saio do armário, ela veio. Estou botando o ovo. Não. Ah, meu Deus, meu Deus. Qual foi? Pode botar ovo? Ah, bota aí, foda-se. Vou morrer. Morri! 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 Ela está calma, ela está calma. Ai, porra. Ela está calma, cara. Vai tomar no... Tá não, tá não. Ela está se transformando ali. Ela está se transformando. Não, boteou o ovo. Ai, porra. Ai, eu estou queimando ela. Eu estou queimando ela. Eu estou queimando ela. Léo, onde você está, Léo? Sai da frente, porra. Olha, eu andei. Andei, andei. Eu só... Léo, Léo. Vá rápido, Léo. Bebel, me ajuda. Queima aqui. Queima aqui, Bebel. Eu não tenho. Vai, vai. Vai, Bebel. Vai. Vai. Bebel. Ai. Peguei um ovo. Peguei um ovo. Tá, tá. Botei o ovo, Léo. Eu botei o ovo aqui. Eu estou bigulhando a pirâmide aqui. Ah, mas o Laranete colocou aqui. Eu vou tentar queimar. Eu não consigo queimar. Bigulhei. Laranete, você está com algum ovo? Não, estou procurando. Cinco já? Caralho. Já tem cinco, mano. Já vou botar mais um, Léo. Boa demais. Calma. Tá faltando desinfetante, hein? Puta, que susto. Tem que pegar mais desinfetante só. Eu peguei o último agora. Tem que pegar mesmo. Eu vou... Eu vou botar mais um. Laranete, você foca em botar desinfetante aqui pra nós? Vou pegar... Não vou não, porque eu achei o ovo, velho. Ah, então você achou o ovo, eu boto o desinfetante. Vem aqui onde eu estou, aqui em cima, aqui, ó. É, peguei o... Ah, peguei o da carinha. O da carinha fica onde? Do bode. Tem dois que está aqui, velho. Do bode? É lá em cima. Lá em cima, velho. Ela está aqui, velho. Ela está aqui, eu estou com o ovo na mão. Tá. Ela respirou no meu fundo. Ah, já era. A gente matou? Eu vi... Ah, não, você já está com o ovo. Eu vou salvar ele, eu estou sem nada aqui. Vou salvar, vou salvar. Ah, é pra cá. Cadê, 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 cadê. Ah, tem um desinfetante ali. Ah, tem um ovo aqui também, boa. Ah, o ovo que é onde o Lonete morreu, provavelmente Ela tá vomitando ali outro ovo, mano Eu vou ali Não, calma, espera um pouquinho, espera um pouquinho Espera salvar o Lonete e a gente pegar os ovos Tá Lá ele, fica parado Tá, beleza, vou botar um desinfetante lá O desinfetante é onde eu tô, tô piscando o izinho Beleza É no quarto, deixa eu ver Eu vou botar o desinfetante lá fora Quarto seis Ai, caralho Meu, já desconectou porque foi pra outra internet que tá sem, pô Não fode o bagulho, vai sozinho pra outra internet Que bagulho loido Ah, vou deixar aqui já Ah, voltou Não voltou não Pronto Por quê? Ai, gato, tá muito perto de mim mesmo Tá muito perto de mim mesmo Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck Morri, morri, morri Ai, esse ovo que tá no chão não pode sozinho não? Ai, ela passou na minha cara Esse ovo aí, ele não some não Tem que, a aranha pode pegar, eu acho só Morri Se eu sair do armário, que eu não quero perder armário Beleza, é o do olho É o do olho É o do olho O do olho é lá em cima Morri Eu tô tentando economizar armário Ah, eu vou subir, vou botar o do olho ali em cima Lembrei agora Oh, porra Ai Botei, botei, botei o ovo aqui Vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Morre não, morre não Tô botando aqui, já Podem botar o ovo O Lonic morreu O Lonic morreu Que merda, mano Seis, hein, seis, hein Eu tô com o kit, eu tô com o kit Eu vou botar o desinfetante aqui já Só tem dois aqui já Só vai faltar mais um Mais Já vou desinfetar uma das águas aqui Pode botar o ovo aí agora, mano Só que agora vai sobrar sete aí Cada um pega um e ninguém bota mais Até os três terem o ovo certo Tá Vambora Botei, agora botei Agora vai começar a merda Agora vai começar a merda Puta, mas ela tá pra lá Vai tomar no cu Tá, 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 tá Ai, ela tá Morri Morri Não, não, não morri não Nossa, parecia que ela ia me matar Porra de aranha na minha frente, mano Porra, não dá pra sair, velho Peguei mais um desinfetante O Lonic morreu de novo, velho Puta merda Tu reviria lá ou eu tô botando o desinfetante? Eu estudei ela, só que não tinha como passar, tá ligado? Pode crer Se tu pular ela, dá bom Não, eu botei um desinfetante aqui no meio do caminho Tem dois remédios aqui no bagulho Botou desinfetante? O que? Que você botou? Ah, no caminho aí O Neomers, eu morro toda hora Na reta Você botou o que na reta? Ah, eu dei o meu fone Puta merda, na reta onde? Na reta Você botou o que? Aqui, ó Você botou o que? Desinfetante Botou o que? Desinfetante Atrás Eu já botei o desinfetante lá, caralho Acabou Uhul Fudeu, Léo Cadê ele? Eu preciso de... Eu vou procurar lá fora Ele não voltou ainda Ah, não Tu não reviveu ele? Ah, tá Que pariu? Eu acho que morreu Eu também acho que morreu, hein, Leonete Eu não sou nenhum especialista nisso Eu vou te reviver, peraí Que legal Te reviver, te reviver Tem uma aranha com ovo aqui Não, é, com ovo Pra direita, pra direita Cadê ela? Achei ela, achei ela, achei ela Eu vou fazer Quer dizer, eu vou pegar o ovo Tá, agora vocês buscam o ovo, tá? Tá Ele tá vendo Ele tá vendo Eu já sei onde é o pentagrama É bem ali É bem reto ali Só que não tem por que eu botar agora Ah, ela foi Meu Deus, eu revivi ele, mano Tem que usar a lanterna Tem uma etiqueta aqui já Pega aí É, tenta usar a lanterna nela Tenta ficar mais perto da gente, Leonete Pra você não morrer muito Esse aqui é foda, mano Esse aqui é foda Não dá pra correr dela não Muito rápido Ela tá muito rápida já Aí, mais um ovo aqui Revive o Lone Vou deixar aqui já o ovo Eu vou ficar cuidando do ovo aqui Eu vou chocar ele aqui, peraí Não, tô chocando Ninguém pega Vai lá reviver o Lone Lá, ele Como é que sai daqui, velho? Tem que achar a saída certa Eu vou desinfetar já Esse ovo lá já Pronto Já bergulhei mais um ovo, mano Caso a aranha pegue o ovo É fácil a gente achar o ovo Então tá suave Ai, porra Ela tá aqui Tá, tá, tá Eu vou largar o ovo Porque eu não quero problema Tá, já tenho dois ovos, mano Só falta mais um Só falta mais um Só falta mais um Os dois já estão prontos Já Eu vou pegar o meu Vou pegar o meu Ela passou na minha Eu tô rindo pra não chorar Porra, porra, porra Caralho Deu bom, porra Corre pra caralho Onde tem o ovo? Fudeu Vou pegar o ovo na caverna Ai, caralho Ela tá vindo a me empurrar Calma, calma, calma Ela tá me seguindo muito Eu não tenho mais luz o verde Alguém me ajuda Ai, caralho Porra Acalma aí, aranha Ela acalmou Obrigado Nossa senhora Gente, procura o ovo Só falta um ovo verde Acha em algum lugar Pelo amor Ela vai vomitar agora Ela vai vomitar algum ovo, gente Ela não vomitou Ela não vomitou O outro ovo tá aqui O do fogo tá aqui Tá onde? Tá aqui, ó Ela vomitou Ela saiu aqui pra vomitar Transformando? Puta que pariu Achei uma aranha com ovo Achou uma aranha com ovo? Tá Lone Sabe onde desinfecta na água verde? Hã? É, lá tem um ovo O ovo do fogo Tá dentro de um quarto embaixo Morri, morri Não morreu Não morreu, não morreu Bebeu Pelo amor de Deus Eu vou dropar o ovo aqui Não, no bagulho de desinfectar Isso, deixa o ovo aí Mas o foda Por que você vai dropar o ovo? Pega o ovo na mão A aranha vai roubar o ovo, velho Tu não vai morrer F*** Mano, eu vou Eu vou Obrigulhar esse ovo aqui, mano Não vai dar pra nós três Pegar o ovo Não, não Não vale a pena Não vale a pena? Eu vou desinfectar o ovo então Vou botar os três aqui Onde é que tu falou que tava o ovo? Embaixo, numa sala Ah, não, não O ovo tá ali, ó Aqui, ó Atrás da piscina O meu eu tropeiei na porta Os três ovos estão prontos já, mano Eu vou deixar ele aqui Ah, dá de sacanagem Você tá lá no altar? Não Eu voltei num buraco Gigantesco Eu achei a saída Só que agora eu tô num buraco gigantesco Eu tô com os três ovos, mano Os três ovos estão aqui Ah, eu tô Ah, eu acho que eu buguei Como assim, você bugou? Eu tô na caverna Então, eu tô indo aí, porra Ah, tá Eu vou Tu não bugou, não Fica suave aí na tua Fica suave aí Vai, minha linda Ah, os três ovos estão aqui Ai Vamos, deixa eu ver Tá, os três ovos estão prontos Cada um pega um, mano Eu sei onde tem dois Ela chegou aqui, ela chegou aqui Lone, por favor Não morre agora, não, Lone Dá a lanterna nela Tá, tá, tá Corre, 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 corre Tá, os ovos estão pra lá Vamos dar a volta pra pegar os ovos Ó Um tá na sa... Um é o da estrela Tá ali perto da... Pô, pegou da estrela Tá bem aí perto naquela sala aí Onde é... Corre, 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 corre Todo mundo pega a bateria Porra, eu não vou pegar a bateria agora não Porque eu não tenho aqui por perto Se achar Tá Vai fora, vai fora Não morre, Lone Não morre Ela tá vendo Cadê os ovos? Cadê os ovos? Eu tô com um... Caralho, os ovos sumiram As aranhas pegaram os ovos, mano Entra em um lugar sem saída Morri, morri Puta merda, Bebel Não, ela veio muito rápido Eu consigo sair, mas ela veio muito rápido Ela tá muito rápido Lone, procura o ovo pra nós Eu tô no banheiro Morri no banheiro Alguma aranha deve estar lá Morreu no banheiro O banheiro é em cima Não Não é em cima não, embaixo Embaixo o banheiro? Aquele banheiro É meio que um... Ah, não Você não vai sair no banheiro, pô Foda-se Ó, Bebel É aqui, ó Da estrela, ó Tá ligado? É em cima? Embaixo, aqui, ó Ó, ó Tá vendo ali, ó Entendeu? É aqui Saindo da piscina lá Onde desinfecta Tá Tá bom? Vou te reviver Ah, ela já desencapitou Tô subindo aí, tô subindo aí, Bebel Tem bateria aqui Mano, você precisa salvar a gente Onde eu morri tem o medkit Sobe lá Sobe lá onde o Bebel tá Que tem o medkit do lado dele, mano Bem rápido Muito rápido Muito rápido, mano Voa Voa na gente Aí, ela desencapitou Mano, a gente tem que achar os alvos Tem dois alvos aqui Eu peguei o do fogo Eu peguei o do fogo Eu tô indo aí Eu tô com a cruz de cabeça pra baixo Eu tô conquiste Dá pra tu largar e me rever Tá, sei Tá Mas o lugar que eu tô não é muito bom Tô indo aí Meu lindo Muito boa noite, mano Valeuzão Tamo junto, véi Valeu Beleza, eu peguei o do fogo O do fogo tá embaixo num quartinho Tá no quarto 1 do fogo Ah, ela veio Queima ela, queima ela Eu já tô aqui no do fogo Já tô aqui no do fogo Eu tô aqui na frente Procura outro ovo, Bebel Eu não sei se tá Ah, ah Vem fudendo Achei, achei Achei o ovo da estrela É agora Vem fudendo 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 Calma, calma, calma Ela tá lá Vem fudendo Que jogador é mim Caralho Caralho Eu tô botando o meu Vem fudendo Tá, bota o teu Eu vou botar o meu Tá Lanete, cê sabe Não, calma Não bota não, não bota não Bebelão Cê sabe onde eu tá Cê sabe onde eu tá o teu, Lanete Não, é o ritual da cruz Ah, ela tá aqui, ela tá aqui O ritual da cruz Eu não faço ideia Eu acho que é em cima Não, é... Na caverna é com o ritual Cuidado que ela tá vindo aí Na caverna é com o ritual Chá, chá, ajuda Onde é que é o ritual da cruz Que idiota, velho Fuck, fuck Fuck, 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 fuck Eu vou subir pra procurar, velho Eu não tenho mais luz UV Eu preciso me esconder Por que aquele armário tá quebrado? Eu acho que ela acalmou Não acalmou? Hã? Tô lá por cima das aranhas Ai, porra Eu não consigo matar Eu não tenho mais luz UV, mano Ela só acalmou Eu preciso jogar safe Olha na caverna Eu acho que tá na caverna, Lanete O altar? É, o dedo O altar não tá na caverna, não Não tem nenhum altar na caverna Tem Sempre tem Não tem, não tem, não tem Eu já olhei, porra Olha se ele nasce depois, mas não tem, ó Ah, mesmo? Caralho Cara, tá cheio de aranha aqui, mano Preciso dar que minha luz UV recarregue Será que é uma porta que a gente já abriu? Ela matou o Lone Puta merda, velho Não, achei que eu ia pegar o kit que você tava na mão Tá ali pra achar aquele ovo agora, mano Que eu tava com ele Puta merda Eu acho que eu vou ter que queimar pelo menos mais um ovo, mano Mas aí vai ficar pior, velho Mas tá foda nós três com ovo Um sempre morre, mano Se tiver dois com ovo Um morre, o outro rebota um ovo, tá ligado? Só que precisa reviver Eu vou reviver você, ó Eu vou fazer isso Eu vou queimar o oitavo ovo, velho Vai ser o jeito Só que vocês precisam achar o ovo Não é muito bom, não Não é bom fazer isso? Então tá bom Então eu vou queimar, mano Vê com o chat E aí, chat Queima o ovo ou espera? Aí, pega meu ovo já Tá, falta só o do Lone Ela tá aqui em cima comigo Eu tô bem suave Eu vou achar pra ele Cura, a aranha deve ter pego, mano O ovo estaria aqui na... Aqui, achei, achei Achei, o da Cruz investida Tá aqui fora, tá aqui fora Eu vou ficar protegendo o ovo aqui Vem pra cá fora, Lanete Ela tá comigo Aqui, pega aqui, Lanete Aqui, ó Pega aqui Tá, vai, vai Procura o altar da Cruz Procura o altar da Cruz É muita aranha É muita, é muita aranha Ela tá atrás de mim Corre, corre Ah não, morri Acabou Acabou minha luz do V, velho Puta que pariu, velho Caralho Eu vou queimar o do fogo já Eu vou queimar o do fogo já, mano Não tá valendo a pena não queimar Vai salvar o Lone, foda-se o ovo agora Agora esquece o ovo Eu vou tentar botar esse ovo aqui já Eu já vou queimar, mano Achou o da Cruz Achou? É no... Ah, não tem rumo Ah, no 4 No 4 Grava No 4 É, em cima No 4 No 4, 4 Em cima no 4, 4, tá Queimei o meu, mano Queimei o meu Não, eu não tô achando o kit Puta merda, Bebel Não tô achando o kit Tem um kit, hein? É, eu sei Achou um kit Boa, boa, boa Revive ele aí Eu vou pegar A aranha veio roubar o ovo, ó Eu peguei primeiro Tá, vou botar o ovo aqui no quarto É esse aqui? Ah, eu já vou botar Eu vou esperar vocês aqui Pega o ovo lá embaixo Cadê o meu ovo? Pega o teu ovo, Bebel Eu não sei onde você deixou Me protege aqui, Lone Me protege aqui, Lone Ela tá aqui em cima Cuidado Vaza, vaza que ela vai vir com o olho vermelho Cadê essa aranha, cara? Não achei, gente, o ovo O ovo? Não sei onde ele tá Falaram que tá na escada, mano Ah, ela me pegou no armário, velho Puta Achei, achei, achei Agora é impressionante Agora, velho Agora? Caralho, onde é que você tá, Lanete? Já sai aí, mano Eu vou ficar aqui no Lanete já Não, vai, pega o ovo lá Ela te pegou na escada Onde, aonde, aonde, aonde? No armário, no armário Pegou no armário É Aqui, vai Eu tô aqui, Bebel Completa Completa aí Se vocês tiverem Vai lá Aí, aí, ali, ali, ali Volta aí, aí Vai, já bota Vai, vai, bota aí Foda-se Vai, 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 vai Já bota, já bota Botei o meu GG GG, foi GG Foi Nem fudendo Eu não consigo nem acreditar Caralho Aranhas otárias Onde ela tá? Morreu aqui Ela morreu? Bate aí, meu Olha esse bicho É nóis, Lanete Ai, que nervoso Nossa, mano Esse aqui é difícil Pra caralho Esse aqui é Mas eu acho que o próximo É mais difícil ainda Não Eu amo isso Tu achou fácil o próximo? Tu é maluco Nice A gente faz as aranhas Matar ela Ai, que nervoso Souza quase entrega a paçoca Tá maluco? Como assim? Ai, cara Quase entrega a paçoca Tá louco, tá louco, tá louco Eu morri nas três velho Eu morri nas três velho No final É sempre o Lone morto É Nossa, caralho Você matou a aranha com ovo na escada E nem viu, sério? Nossa, mano Eu tava só desesperado pra matar a aranha Nem vi, então Tem um tempo Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm Ascender Entender